Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado mais uma vez por poder entrar aí na sua casa, juntos nesse momento de oração, segurando na mão de São José, iniciemos com muita alegria. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oitavo dia. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo lhe disse, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. São Lucas capítulo 2, versículo 9. Dias depois do nascimento de Jesus, ainda estávamos no estábulo e esperávamos que Maria se recuperasse rapidamente. E uma linda noite, guiados por uma estrela, chegaram até nós três homens distintos, que pareciam reis de diferentes partes do mundo. Eles disseram que receberam um sinal de que o menino santo havia nascido, e nos trouxeram então muitos presentes para o menino. Ouro, pois eles o consideravam um rei. Incenso, pois afirmavam que Jesus era santo. E mirra, cujo significado só fui compreender muito tempo depois. Esses três homens disseram ter passado por Jerusalém e conversado com o rei Herodes. Então, diante dessa informação, meu coração inquietou-se, pois até nosso rei sabe sobre o nascimento de Jesus, e eu mal sabia das atrocidades que Herodes cometeria por se sentir ameaçado com o nascimento de nosso filho. Entretanto, os reis ficaram um dia e uma noite conversando muito conosco, mas também tiveram grandes momentos de silêncio e contemplação diante de Jesus. Antes de partirem, revelaram que haviam tido um sonho. Então, todos receberam a informação de não revelarem nada a ninguém, e de não se encontrarem e comentarem nada com Herodes, tomando muito cuidado com ele. Meu irmão, minha irmã, e você? Qual é o presente que você pode oferecer hoje ao Senhor? Se descobríssemos o tamanho do amor dele para conosco, o desejo de presenteá-lo seria o nosso eterno presente de gratidão. O desejo de presenteá-lo seria o nosso eterno presente de gratidão. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Convido você a lembrar dos nomes da sua família, da sua casa. E os coloco no coração castro de São José. Para que sejamos abençoados neste momento. Durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero te agradecer novamente por finalizarmos mais este dia de oração. Juntos com São José, junto com a Sagrada Família, pelos da nossa casa. Valei-nos, São José. Valei-nos. Amém.